Que na segunda apresentação, vou ter uma apresentação, daqui a pouco retorno e os membros, de forma no microfone aberto, também vão se apresentar mas eu peço que o Givaldo, com a segunda apresentação, diga que cada um dos membros apresente, tá certo? Então, com essa belíssima apresentação eu peço uma salva de palmas mais uma vez para o grupo Abraçate O grupo Abraçate, dessa maneira belíssima, nesse número organizado aí pelo professor Givaldo Guzzeiro com a presença dele que eu chamo de o Rolxinol da nossa música, Marechal Guimarães é certo o nome desses cartões aí, agradecemos, mas segundo a apresentação, o Givaldo apresenta a todos o nosso agradecimento em nome desses dois, a todos, o grupo Então o grupo faz a abertura da 15ª edição do sarau em cultos de poesia na pele da palavra Muita gente pergunta a respeito do formato O nosso formato dessa edição, ele é apenas nesta forma de recital noturno com o espaço aberto, totalmente democrático, há uma série de apresentações que nós vamos falando, anunciando no microfone ao longo, de toda a noite A organização desse evento fica por minha conta, da professora Giseleito Ferreira também A equipe do Conselho de Idealização, que nos apoia, não morando aqui, mas que faz parte da idealização Quem batizou esse sarau foi o poeta Quintas Vila Neto, com esse nome E nós sempre recebemos o apoio moral, cultural, de um grande expoente da nossa poesia Que é José Salgado Maranhão Os autores homenageados dessa edição, com muita alegria Quando eu falar o nome de cada um, eu também gostaria de uma salva de palmas Uma salva de palmas para a Adriana Gama de Araújo Uma salva de palmas para o inoxidável Givaldo Quiseiro E também uma salva de palmas para a nossa querida Luisa Cantanedi Nós estaremos com uma atração musical dessa noite Já agradecemos ao Isaac Souza, que é da banda, líder da banda Cassino Quebec É um poeta também da nossa cidade, grande parceiro Nós temos uma série de parcerias ao longo da nossa caminhada Ele também criou, fez um manifesto há algum tempo da Academia do Fantasma Da qual nós orgulhosamente fazemos parte Então hoje nós teremos também exposição de desenhos do Cid Brito Teremos aqui o lançamento da professora Antônia Pereira Temos livros de uma série de autores aqui E daqui a pouco eu falo mais a respeito disso Para não ficar aqui muito falando Daqui a pouco eu vou anotar melhor e dizer tudo isso Eu queria começar pedindo ao Isaac que traga um pouco de música para a gente É porque a nossa atração durante toda a noite é que vai ser a nossa atração musical principal Nós temos aí uma série de outros cantores É exemplo de Carloman também Daqui a pouco você quiser trazer um pouco da sua voz Para abrilhantar essa noite O espaço é todo nosso Mas eu queria que o Isaac começasse aí trazendo rock e poesia de alto nível para a gente Isaac Souza da banda Cassino Quebec Aí o palco é seu Obrigado Obrigado